Silêncio não significa calar a sua boca em silêncio. O que está sendo referido como silêncio ou nishapt? Olá! Ajude o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo e conheça nossos cursos. Link na descrição desse vídeo ou na página inicial do canal. Fazer isso, ela pode se tornar isso. Veja se você consegue articular a mesma coisa que você está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você vai se tornar extremamente consciente de tudo. O vento produz o seu próprio som, assim como a água, assim como a terra e, na verdade, como o céu também. Todos os objetos... Existem sons de dor, sons de prazer, sons de tristeza, sons de alegria. Para tudo, existe um som. Na vida humana, isso é muito verdadeiro. Sons de vida. E existem sons de morte. E existem até mesmo sons de silêncio. Portanto, essa amálgama complexa de sons, diferentes tipos de sons, criam diferentes intenções, diferentes níveis de compulsão, diferentes níveis de amarrar e diferentes possibilidades de amaranhamento. No meio de tudo isso, por que uma pessoa decide se tornar silenciosa? O silêncio não é uma maneira de negar a vida a si mesmo. Nem sequer se trata de negar a si mesmo a expressividade. O silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência. todos os sons representam diferentes formas e diferentes dimensões de compulsividade. Quando uma pessoa escolhe se tornar consciente, não estar emaranhada na natureza compulsiva da existência, ela naturalmente escolhe ficar em silêncio. Silêncio não significa calar a boca em silêncio, aquele silêncio quando tapamos os ouvidos. você pode cantar em silêncio, você pode cantar em silêncio, pode dançar em silêncio, você pode até falar em silêncio, pode até gritar em silêncio. Não tente. Não significa que quando todos estão em silêncio, você grita. Isso não é gritar em silêncio. Porque o som é da superfície, o silêncio é do âmago. É apenas a superfície que produz o som. Veja, agora a água está batendo na superfície e fazendo o som. Lá no fundo, não há som. Assim é com a vida. Na superfície, é uma malha muito complexa de sons. uma confusão de sons acontecendo, mas no âmago não existe som. não existe palavra para ausência de som na língua inglesa. Nós a chamamos de nishabt. Isso significa ausência de som. Uma ausência total de som. Ausência de som significa ausência de reverberação. Ausência de reverberação significa ausência de vida. Ausência de vida significa ausência de criação. Ausência de criação significa ausência do Criador também. Uma dimensão que está além da criação e do Criador. Uma dimensão que está além da vida e da morte. Isso é o que é referido como silêncio ou nishabt. Uma pessoa não pode fazer isso. Ela pode se tornar isso. Comumente, existem duas palavras que são usadas para descrever isso. Uma é maun, o que significa que você está praticando o silêncio, mas você não está silencioso. Você cala sua boca e permanece em maun. Isso não é nishabt. Maun significa que você está praticando o silêncio. Se você está praticando algo, obviamente você não é isso. Você é a vida ou você está praticando a vida? Eu estou lhe perguntando. Você é a vida ou está praticando a vida? Praticando a vida? Não, você é a vida. Talvez não muito bem praticada, mas você é a vida. da mesma forma, existe uma diferença entre praticar o silêncio e tornar-se o silêncio. Praticar o silêncio começa por uma certa restrição, mas lentamente, na medida em que se pratica o silêncio, é possível que a pessoa se torne silenciosa. Uma pessoa pode se tornar silenciosa em atividade intensa, mas ninguém pode se manter em atividade intensa para sempre. Momentos de atividade intensa são apenas momentos. Ninguém consegue sustentar isso. Você vai se esgotar. Somente se você puder atingir isso em inatividade, ele será sustentável. Se algo é possível somente em intensa atividade, isso nunca será sustentável. Em um momento muito intenso e extasiante de canto, alguém pode se tornar ou ter o gostinho de um momento de silêncio. Mas por quanto tempo você conseguirá mantê-lo? Sua garganta sofrerá lesões? E seus vizinhos talvez te matem? É possível? Portanto, essa possibilidade de chegar ao silêncio ou de se tornar silencioso, também significa tornar-se quieto, tornar-se completamente quieto. A quietude pode ser alcançada de muitas maneiras. Se você observar uma serpente, ela está quieta. Se você observar um tigre que está em uma caçada, absolutamente quieto, eletrizado, mas quieto. Essas são todas as diferentes dimensões de quietude praticadas para a sobrevivência. Se uma serpente se mover com muita frequência, ela será morta. Se um tigre não souber como ficar parado, ele nunca vai conseguir a sua comida. Esses são todos atos de sobrevivência. Um ser humano, para sobreviver, tem de ser ativo somente quando sua visão recair sobre algo que esteja além da sobrevivência. Então, ele pensará em quietude. Então, ele vai compreender, à medida em que se auto-observa, à medida em que ele notar a complexidade das compulsões, ele entenderá que a única maneira de resolver isso é se tornando quieto. Para treinar este corpo, para treinar esta mente a tornarem-se quietos, requer algum esforço. Se uma pessoa estiver simplesmente radiante, ela vai se tornar quieta. Caso contrário, será necessário trabalhar. Pouco a pouco, será necessário trabalhar para trazer este corpo à quietude absoluta. A maioria das pessoas não consegue manter seu corpo em um único lugar. por seja qual for o período de tempo, elas estão o tempo todo em movimento. Como dizem, um homem está adoentado somente porque ele não sabe como ficar quieto. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. uma vez que estiver em contato com isso, não existirá tal coisa como doença. Se eu me sentar aqui e o corpo apodrecer e cair, ainda assim não há nenhuma doença. Ele está apenas ali. Porque, na verdade, quando uma pessoa torna-se completamente quieta, ela poderá não ser capaz de manter-se presa no corpo, a menos que ela aprenda os truques, o mecanismo do corpo. Então, por que eu deveria me tornar quieto, vou perder o meu corpo? De qualquer maneira, você perderá o seu corpo. Quando o tempo de perder o seu corpo chega, se você deseja perdê-lo graciosamente, então você deverá conhecer ao menos um pouquinho de quietude. se você deseja largar seu corpo assim, como pode largar esse pedaço de pano, com a mesma tranquilidade, com a mesma graciosidade, então você precisa ter alguma quietude em você. caso contrário, você e seu corpo terão de ser dilacerados, o que é uma coisa horrível de se fazer. Quando você está sendo arrancado de seu corpo, é uma coisa horrível e dolorosa de se fazer. a não ser que você consiga deixar ele de lado, não haverá graciosidade na vida. Se tiver que alcançar essa graciosidade, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar em sua vida. Se neste momento não estiver acontecendo, pelo menos pratique um pouco de maun. Em uma hora, se você estiver falando 1.573 palavras agora mesmo, quantas ma... quantas palavras você dispara em um minuto? 1.573, você está realmente falando tanto assim? Pensei que isso fosse impossível. Está bem, eu acredito em você. Então, seja qual for o número que você esteja falando, veja se consegue articular as mesmas coisas que está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. Se você estiver falando 1.573 é uma diarreia, ok? Agora, se você tiver que conter metade das palavras e ainda dizer as mesmas coisas, agora você terá que estar muito consciente, caso contrário, você não poderá dizê-las? Apenas tente isso e observe. Amanhã, um dia. Em uma hora, normalmente o número de palavras que você pronuncia, reduza para metade. Não reduza suas atividades, mas ainda assim diga as mesmas coisas, mas com a metade das palavras. quão maravilhoso o mundo todo irá se sentir, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, estou lhe dizendo. Amanhã, se todo mundo fizer isso, muitos casamentos serão salvos. Se você está pronto para experimentar os benefícios da yoga em sua vida, junte-se a nós neste curso. Inscreva-se agora mesmo e comece a sua jornada de yoga junto com o Sadguru. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais.